Abelhas são um dos bichos mais bonitinhos do Minecraft e hoje a gente vai mexer com elas. Toda vez que eu tenho que pegar madeira e eu lembro que eu tenho essa farm aqui, cara, eu me sinto como uma outra pessoa mesmo, porque isso aqui torna bem mais fácil a gente pegar muita, mas muita madeira mesmo, cara. Ai, essa farm é muito, mas muito boa. Em menos de 10 minutos a gente conseguiu, nossa senhora, 11 packs e 7 de madeira. Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Agora é só recuperar os itens pra começar o episódio. Ai, finalmente. A gente precisa muito de uma farm de XP. E você deve estar se perguntando por que a gente, no início desse episódio, já começou com a picareta toda, bom, quebrada, digamos assim. Ou não, né? Você pode nem ter notado. E tem tudo a ver com a nossa base. Desde o episódio retrasado que eu comecei a quebrar e abrir um pouco mais a nossa base pras próximas construções que vão vir agora, tá? Eu tô muito animado porque tem uns projetos bem divertidos pela frente, mas a gente precisa dar prosseguimento à nossa base antes de continuar esses projetos. E você deve ter percebido aqui que eu estou nesse lado aqui, ó, com todos os efeitos. É porque no vídeo passado a gente fez um super beacon colorido que muda de cor e isso é muito, foi muito, 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 muito legal. É muito divertido jogar com esse aqui, cara, que a gente vai voando em cima do beacon e ele vai mudando de cor. Então se você não viu ainda, vai aparecer aqui agora. Dá uma olhadinha lá depois que acabar esse vídeo, óbvio. Tá, mas continuando, é o seguinte, eu comecei a abrir aqui a nossa base, graças a gente liberou aquele corredorzinho pequenininho que tinha aqui, a gente abriu tudo, um pouco completamente claustrofóbico, digamos assim, né? E eu abri tudo pro lado de lá. Aqui, ó, foi o beacon que eu acabei de comentar pra vocês, eu já dei uma fechada aqui. Eu já tenho uma ideia de decoração pra essa sala, mas eu não vou decorar agora. E olha só aqui, eu também abri, ficou bem melhor. O que eu queria fazer no começo do episódio de hoje é demarcar um pouco melhor aqui, ó. Agora a gente tá com o super pulo, então vai ser bem mais fácil a gente demarcar. É demarcar melhor aonde vai ficar cada pilastra, só pra gente ter uma ideia da onde a gente vai fazer a nossa farm de mel. Lembrando que essa farm aqui... Que susto, achei que tinha um mob aqui embaixo. Essa farm aqui, ela vai ser feita com dois objetivos em mente. O primeiro é pegar mel, porque a gente precisa do bloco de mel pra fazer um novo sistema que a gente vai construir no próximo episódio. E a outra coisa, eu quero conseguir o favo, porque o favo, ele é um bloco muito bonito, né? Com ele você constrói um bloco muito bonito e vai ficar, assim, muito mais legal a nossa base, porque eu tô com umas ideias malucas aí que com certeza vocês vão gostar bastante. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos mais novos membros ferro desse canal, que é o Jairo Codre e o Maicon Paulo. Muito obrigado por acreditar nessa história e construir essa comunidade. Hoje já estamos com mais de 40 membros ativos e que tá sendo fantástico. O servidor tá cada vez mais legal, a gente teve que resetar ele, mas agora tá tudo certo. E vamos junto construir essa comunidade Bedrock, muito massa, e unidos vamos longe. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Eu já fiz algumas demarcações aqui na nossa base e a gente vai ver que ela vai ganhar um pouco mais de cara de base. Isso quer dizer que ela aparecia mais um ácido antes? Nossa senhora, ninguém vai entender essa piada de química. Foi mal, galera, foi mal, me desculpa. Olha só aqui, ó. Desse lado aqui a gente já fez a marcação onde vai ficar o beacon. Aqui eu vou fazer uma sala bem bacana. Desse lado aqui a gente fez a entrada da nossa farm aqui de ovelha. Olha, eu não sabia que a Shaker Box ela quebrava, não. Que legal, cara. E depois a gente tem que terminar esse projeto aqui, que a gente tem que quebrar essa sala toda. Mas enfim, só por curiosidade, vamos ver aqui quantas... Uh, a gente já tem bastante coisa. Será que... Ah, não, a nossa toscadeira tá bem longe de acabar, então a gente nem precisa ficar preocupado com isso ainda. Enfim, pro lado de lá, eu fiz algumas outras demarcações. Nossa farm de aldeão, ela vai continuar aqui, tá? E vai jogar os aldeões mais pra longe lá, ou talvez pro nether em um futuro próximo, a gente não sabe. Aqui eu vou construir um grande vidro que vai mostrar essa farm aqui funcionando ao fundo. E aqui vai ser nossa farm de obsidian. Hoje em alguns lugares eu vou fazer algumas decorações, colocar alguns totens, algumas coisinhas pra deixar mais bonito. Aqui eu pretendo deixar, ó, aberto, porque eu gosto também de ter alguns vãos abertos. E aqui a gente pode fazer a nossa farm de abelha exatamente nessa parede aqui. Por que eu não faço pra esse lado, ó? Porque pra esse lado a gente não tem quase nada. E eu pensei em fazer ela pra trás e pra baixo também, porque eu queria uma farm que fosse muito eficiente. O que eu posso fazer também é, ao invés de fazer ela só pra trás, é fazer ela como se fosse um U, né? Que ela começa assim e dá a volta. Só que pra fazer isso eu vou ter que diminuir um pouco, porque só o sistema dessa farm, ela precisa de 5 blocos. Então eu vou pensar se a gente faz ela só no fundo ou a gente faz um U pra poder definir como que a gente vai continuar nesse projeto aqui. Acabamos de quebrar aqui a nossa área e, bom, vou explicar pra vocês o que eu tava pensando. Em cada um desses aqui, ó, tem 1, 2, 3, até o 10 ali. Então aqui vão ter 10 colmeias de abelha. Aqui também a mesma quantidade. Vou colocar uma tocha aqui pra não correr risco de spawnar nenhum mob, por enquanto. E aqui 12 colmeias. Então ao todo a gente tem 32 colmeias de abelha só aqui nesse primeiro andar. Eu tava fazendo os cálculos aqui e eu acho que aqui em cima vai ser suficiente pra nossa farm de mel, de frasco de mel mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, mas mais pra frente pra fazer a nossa farm de favo de mel, tá? Porque aí fica um andar de mel e o outro andar de favo de mel. Beleza, aqui embaixo é onde vai ficar o último bloco da farm das abelhas. Aqui provavelmente vai ter um vidro pra gente poder ver elas lá dentro. E eu tava pensando de usar um vidro amarelo. Eu não sei se vai combinar, talvez eu use um vidro preto também, porque é o seguinte. A decoração daquela farm ali, eu não sei porque eu tô vindo pra cá, eu tô indo pro outro lado. A decoração daquela farm ali, ela vai usar muito bloco de mel. Então, o bloco de, cadê, 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 aqui se não me engano, isso, o bloco amarelo talvez fique amarelo demais. Se a gente usar o preto, talvez combine mais, né? Porque as cores da abelha é amarelo e preto. Deixa eu só fazer um teste ali pra gente ver se vai ficar bom. Talvez com todos os outros blocos modificados e a decoração fique bom, mas a gente deve usar o vidro preto mesmo. Só que nesse vídeo eu não vou ficar muito preocupado com decoração, porque agora a gente tem que correr atrás dos itens que falta pra gente fazer essa farm de favo de mel. Conseguimos quase todos os itens que a gente precisa, eu até fiz um pouco a mais, olha o tanto de garrafa de vidro que eu tô louco pra encher de mel. E eu tenho que, bom, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Desde quando a gente fez a nossa farm de ferro e eu fiquei a FK vários e vários dias. Cara, eu sou uma pessoa nova, sou uma pessoa muito feliz. Porque pra gente fazer a quantidade de funil que a gente fez ali, a gente ficaria, tipo assim, no mínimo umas 3 horas minerando. E olha só aqui, ó. Não, sério, isso aqui não é, acho que é metade do que tem lá. Olha só a quantidade de ferro que a gente tem. É claro que eu tive que deixar várias e várias noites lá a FK, mas valeu a pena, valeu a pena. Imagina, imagina isso aqui na 1.16. Beleza, agora que a gente conseguiu quase tudo que a gente precisava, eu preciso de correr atrás da primeira colmeia, tá? Por quê? Porque, bom, é óbvio, né? Porque sem a colmeia eu tenho farm de mel. Mas eu queria ver se a gente conseguiria mais de uma, por exemplo, porque, cara, a gente conseguiria adiantar um pouco mais aqui as nossas coisas. E eu não sei aonde eu enfiei uma cama, a minha cama, então eu vou ter que fazer uma cama nova. E pra quem tá se perguntando como que eu consigo colocar os itens assim, ó, em cima de uma moldura e ela fica transparente, é porque eu uso uma textura. Chama Textura do Deal, que é um compilado de várias texturas de outras pessoas. Se você quiser, vai entrar o vídeo aqui agora, dá uma olhada, porque a textura ficou bem legal. Além disso, tem várias outras coisas e no vídeo eu explico mais sobre isso, tá bom? Conseguimos nossa cama laranja de volta. E sim, tem que ser laranja, porque a cor do nosso canal, eu não aceito outra cor. E agora eu vou pegar o nosso cavalinho aqui pra gente partir em uma jornada. Meu querido Jubileu, você está pronto pra partir mais uma jornada de autoconhecimento das nossas terras. Mas fica aí, meu querido Lento, que é aquele cavalinho muito lento. Eu já sei que tem uma, ó, pra cá. E eu adoro jogar aqui, porque era só, cara, a gente já tá começando a ver as nossas farms de longe. Olha só que legal, cara. É claro que eu tô... vamos ver aqui, ó. Eu tô com 10 porções de carregamento, que dá 10 chunks. Mas, olha só que coisa bonita. Bom, já achamos o nosso primeiro ninho, mas esse aqui eu já... Ninho é difícil, né, Dio? A nossa primeira colmeia. Vamos pegá-la aqui. Toque de seda e dropamos ela. Maravilha! Nosso primeiro ninho de abelhas. Nossa, velho, ninho de abelhas realmente que chama, cara. Não faz nenhum sentido. Mas tá bom, pelo menos a gente conseguiu. Agora, vamos continuar nossa jornada depois de dormir aqui? Mais um belo dia pra novas aventuras. Jubileu, volte aqui. Vamos... Que isso, gente? Que isso? Que coisa bugada. Jubileu? Vamos embora, meu querido. Aí, conseguimos achar mais uma. Será que essa aqui também tá cheia? E essa aqui tem duas abelhas, cara? A gente precisa de esperar elas voltarem pra gente pegar. Abelhinha! Isso! Isso! É isso que a gente precisa fazer. Vamos colocar aqui, ó. As duas no chão. Ó! Essa aqui já tá... Já caiu na isca. Cadê a outra? A outra tá longe, mas tá vindo. Ela ali, ela ali, ela ali, ela ali, ela lá lá lá. Será que aqui tem uma flor? Tem, 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 tem. Vai! Poliniza! Aê! 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 Entrou! Entrou! Só falta a outra. Só falta a outra. Só falta a outra. Vai, minha filha! Vai, minha filha! Peraí, deixa eu ajudar ela aqui. Isso! Vai, 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 vai! Nossa Senhora! Eu vou até abrir. Aí a outra vai sair. Bem na hora, quer ver? Não. Não, tio. Para de ter pensamento. Isso! Isso! Yes! Conseguimos! Com duas abelhas ainda, cara! Aí a gente vê a outra flor ali. Tô zoando. Yes! Conseguimos! Aqui a gente já tem. O bom que é o seguinte. Se o outro ninho... Eu duvido que não tenha abelha lá, né? Mas se o outro ninho não tiver abelha, pelo menos a gente vai ter duas. Conseguimos achar mais outra, mas eu não tô vendo, não tô tendo nenhum sinal de abelha por perto. Então eu acho que aquela colmeia ali tá abandonada. De volta em casa e parece... Nossa, olha só quem tá ali. E parece que isso aqui vai ter que ser o suficiente. Então a gente vai colocar... Eu vou arrumar ali a nossa farm rapidinho e a gente vai colocar as abelhas pra multiplicar. Eu fiquei imaginando assim, a abelha virando pra outra e falando assim... Um vezes um, aí a outra. Um. E aí enquanto a gente vai acabando de fazer o resto da farm, a mágica vai acontecendo e aí a gente consegue aumentar a nossa população de abelhas. Maravilha, então. Eu vou colocar aqui, ó, os nossos blocos de grama já no jeito. Vou retirar esses itens aqui porque eu quero que a nossa farm, ela seja... Aqui, ó. Um bloco de altura mais alta pra ela ficar mais vistosa enquanto a gente estiver olhando. Porque se a gente fizer ela mais baixo, eu tenho certeza que ela vai ficar mais feinha quando a sala estiver pronta. Então eu pensei em deixar um bloco pra cima, assim, igual a gente tá vendo aqui agora. E, ó, passar aqui em volta, assim. Maravilha. E agora sim a gente vai começar a construir a nossa farm. E ela é extremamente simples de fazer. Claro que a colmeia eu vou deixar por último. Inclusive eu vou até deixar aqui dentro, né? Pra gente não cometer nenhum erro e tal. Inclusive eu tô fazendo um negócio aqui, vou fazer uns tijolinhos de pedra já que eu já tenho umas pedra aqui pra ficar um pouco mais bonitinho. E já vou pegar os itens que a gente vai necessitar aqui, que é o comparador, a redstone. A gente vai precisar também de alguns vidros. Então eu já vou pegar tudo aqui pra gente fazer essa belezinha. Momento tutorial. Só aqui no canal do Do Crazy. E é extremamente fácil. Olha só. Aqui atrás vai ficar a colmeia. Colmeia. Logo em cima desse bloco aqui. Aqui em cima a gente vai pegar aqui, ó. Pera aí que eu não peguei. Aqui o nosso ejetor. E o ejetor ele vai ficar mirado pra cadê? Aqui, ó. Pra baixo. Então eu vou ter que quebrar um bloco aqui. E a gente vai colocar ele mirado pra baixo. Exatamente assim. Caso a gente queira, a gente já pode até colocar ele aqui de uma vez. Porque ele é um pouco mais chatinho da gente conseguir colocar. Então vamos colocando ele pra baixo aqui nessa fileira inteira. Se a colmeia vai ficar aqui atrás, a gente vai colocar um comparador. Pera aí que eu tirei ele da minha mão. Exatamente aqui. A gente vai colocar mirado em um bloco. Depois a gente vai colocar, vai puxar um, dois. Aqui, ó. A gente pode quebrar. E infelizmente a gente vai alcançar esse lado de cá. Depois a gente vê como que a gente arruma. Tá? Aí, agora, a gente vai colocar um bloco aqui nessa altura. Um vidro aqui. Outro bloco aqui. E outro bloco aqui. Tá? Por que a gente tá fazendo isso? Quando a colmeia estiver cheia, ele vai dar cinco sinais de redstone. Então, quando chegar aqui em cima, em cima desse bloco aqui, ó, que a gente colocou a redstone agora, vai mandar um sinal pra esse repetidor aqui que vai ativar o nosso ejetor e, logicamente, vai pegar o nosso item. Tá? Agora, você pode passar a redstone aqui, ó. Passar a redstone aqui também. Aqui e aqui. Beleza. E agora, é só colocar a colmeia ali que já vai estar funcionando. Só que eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem três colmeias, eu até já vou criar elas aqui agora. Eu tô pensando se a gente não faz um outro lugar pra procriar antes essas abelhas e depois a gente faz essa farm aqui. Porque, assim, pra procriar, é muito mais fácil a gente ter um lugar um pouco maior, mais aberto, onde a gente conseguiria ter um controle um pouco melhor dessas abelhas. É, eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Pronto. Fiz aqui uma pequena salinha onde a gente vai soltar todas essas abelhas. E aqui e aqui também. Temos essas aqui que estão cheias. Inclusive, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pegar ali esses meus que já estão ali dentro pra gente fazer novas colmeias. Só que eu queria fazer o seguinte. Eu vou apertar aqui, eu sei que elas vão ficar nervosas. Nossa, saia de lá. Pera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Abelinha. Vem pra cá, Abelinha. Aqui, ó. Entra aí. Isso. Nossa Senhora. Gente, alguém avisa ele que assim que a abelha pica, ela perde ferrão e ela morre? Por gentileza? Ah não, deu essa aí e você vacilou, cara. Bom, pelo que eu vi aqui, só a colmeia de cá é que tem abelha, tá? Eu vou abrir aqui, ó, esse lado de cá pra colocar uma colmeia diferente pra essas abelhas aqui identificarem, né? Os filhotes dela identificarem e considerar ela como uma casa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas se você colocar essa parte aqui, que é a parte da frente da colmeia virada pro canto, a abelha, ela não consegue sair, né? Então se você colocar um bloco na frente aqui, você vai trancar a abelha lá dentro, tá? Agora, se você colocar pra entrar, ela consegue entrar por qualquer lado. Pra sair é que ela não consegue sair. Então, vamos deixar elas ali, daqui a pouco elas vão sair, a gente vai duplicando e eu vou acabar de construir a nossa farm aqui de abelhas. Eu tive que procurar outras abelhas porque aquelas que a gente, aquelas que estavam lá, que só tinham duas abelhas dentro, as abelhas entraram e eu fiquei, tipo, esperando um tempão e elas nunca mais saíram. Na verdade, elas morreram e eu só não vi, né, deu? Seu vacilou. Então eu vim aqui pegar outras abelhas, até porque a gente consegue aumentar a velocidade da duplicação delas. Então eu vou ir atrás de cada uma delas aqui, ó, e vou chamar elas pra ela poder polinizar e ficar aqui dentro, cara. Pera aí, tem outra ali. Inclusive, essa colmeia aqui a gente teve muito mais sorte porque ela tem três abelhas. Então isso já é uma vantagem muito boa. Abelha! Olha, inclusive, achamos outra colmeia ali na frente que pode ser útil pra gente, cara. Que bom ter vindo aqui. Inclusive, a gente teve muita sorte porque ela também entrou aqui. Uhul! Conseguimos mais um ninho de abelha lotado. E agora a gente podia conseguir só mais um pra voltar pra casa, hein? Só mais um. Uhul! Conseguimos achar mais duas! Cara, será que tem abelha aqui? Tem, tem. Nossa, que felicidade. Pera aí, abelhinha. Não, na cama não. É aqui, ó. Você aqui. Você aqui vem. Cadê a outra? Já tá aqui também. Ih, conseguimos mais uma! E não tem espaço pra ela. Agora tem. Bom, então a gente tem aqui quatro que tem abelhas. E eu acho que já tá de bom tamanho pra gente poder voltar pra casa, cara. Uhul! Chegamos em casa. E agora aquela abelha... Ah, é, a gente retirou elas dali. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou pegar todos os ninhos aqui, ó. Ninho. Todas as colmeias aqui. Que tem abelha. Que são essas aqui que não se unem, né? Que as outras elas se unem. Vou colocá-la no chão. Ih, esse negócio aqui, menino. Tá indo de venta e pulpa. Depois que a gente sofreu com alguns rolês aqui. Mas agora parece que vai ter casa pra todo mundo. E, cara, foi muito difícil fazer aquelas colmeias ali sem... Sem tomar dano. Algumas abelhas morreram no meio do caminho. Porque, bom, o Dio aqui é meio burro. E digamos que as abelhas, elas foram... Elas me picaram. Aí elas morreram. E eu demorei um pouco pra lembrar por que elas estavam morrendo. Esse Dio é um Sherlock Holmes mesmo, né? É muito difícil lembrar o porquê que elas estavam morrendo, né, Dio? Ai, meu Deus do céu, viu, meu filho? Às vezes você me envergonha. Mas, enfim. Agora já tá tudo resolvido. Tô esperando só aquela abelha ali, ó, entrar em alguma colmeia pra gente poder retirá-las daqui. Conseguiu! Entrou! Maravilha! Então agora a gente precisa ser rápido e retirar... Aqui, ó. Vamos deixar só duas colmeias aqui. Eu acho que essas duas aqui, se não me engano, tem... Isso, tem abelha aqui dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essas duas aqui assim, ó. Esse mob é o andarilho. Ele vai chegar na 1.16 e ele é um mob... É tipo um barco do Nether. É bem legal. Vou tirar essas aqui e colocar aqui do lado. Beleza. E maravilha! Aí depois a gente continua a nossa duplicagem ali. Duplicagem é difícil. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu já fiz aqui todo o sistema. Inclusive eu tenho que mostrar pra vocês. E eu vou explicar rapidinho como que funciona. Mas antes, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fechar. Tanto em cima quanto embaixo. Aqui e aqui. Por enquanto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza! E agora a gente tem que ser bem rápido. Eu vou pegar aqui, ó, as papoulas que sobraram. Vou colocar nesse bloco aqui da frente. Maravilha! E agora a gente tem que pegar esse vidro aqui. E a gente vai quebrando e colocando pra não correr nenhum risco. Então vamos lá. Vou colocar esse ninho de abelha aqui e já vou fechar. Maravilha! E agora eu vou fazer isso pra todos os ninhos. Eu acho que não vai ter nenhum perigo, não. Porque as abelhas acabaram de entrar aqui. E você viu ali que ela já ativou. Como não tinha nada ali dentro, infelizmente ela não vai funcionar, cara. Eu tô pensando... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. A tosqueadeira aqui dentro. Vou destruir ela. Vou ter que quebrar esse bloco aqui. Beleza. Agora a gente tem que ser rápido. Será que eu tenho outro bloco aqui? Tenho. Vou colocar aqui. Aqui em cima eu vou colocar uma tosqueadeira. Já tá. E agora eu vou colocar... Ai, meu Deus. Pera aí. Esse bloco aqui aqui. Esse bloco aqui. Maravilha. Conseguimos. Ela caiu aqui pra mim. E vou fechar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar primeiro com a tosqueadeira pra gente conseguir fazer várias e várias colmeias, tá? Então... Vou colocar a tosqueadeira aqui dentro. Vou colocar essa colmeia aqui. Maravilha. Ai, já tá funcionando. Beleza. Olha, e já tá funcionando ali, hein. Já tá funcionando. Nosso carrinho tá pegando aqui. Depois tem que fazer o sistema. Vou pegar aqui já os favos. E agora sim. Olha só quantos favos de mel que a gente já conseguiu nessa brincadeira aqui, cara. E olha que quando a gente arrumar os itens ali, ó. Passando atrás aqui, ó. Eles caindo aqui atrás sem querer. O que não faz nenhum sentido. Vamos ser sinceros. Isso aqui vai ficar ainda mais eficiente. Nossa senhora, cara. Isso aqui vai ficar massa demais. Imagina quando tiver tudo cheio de abelha voando aqui. As abelhas tudo voando maluco aqui dentro. Aí um tanto de mel caindo. E a gente vai conseguir muitos e muitos favos de mel. E blocos de mel, né. Que também interessa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Um pouco de madeira. Vou até colocar um pouco de... Nossa senhora, isso aqui tá completamente lotado. Errou. Conseguimos oito colmeias. Nossa senhora. E ainda falta, tipo assim, muitas. Mas nós estamos caminhando. E isso é o que importa. E as papoulas nunca foram tão úteis também. Porque com elas a gente vai conseguir aqui, ó. Duplicar essas abelhas. Não duplicar, né. Mas gerar mais abelhinhas. E o nosso sistema aqui também precisa ser concluído. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar duplicando aqui. Eu vou terminar esse sistema que vai pegar todos esses itens de abelha. Eu vou colocar, ó. A tosqueadeira em todas elas aqui primeiro. Assim que elas acabarem. Eu já vou colocar garrafa ali em cima. Que eu comecei a fazer um sistema pra jogar frasco aqui, ó. Garrafa de vidro em todas elas. E aí eu vou acabar todos os sistemas. E eu mostro pra vocês. Quando tudo estiver maravilhosamente funcionando. Mas, infelizmente, é só que temos tempo para hoje. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do começo da nossa farm de abelha. Tem muita coisa ainda pra acabar aqui. Mas a gente já deu um grande passo. Agora é só a gente conseguir todas as colmeias. e colocar esse aqui pra funcionar 100% além de fazer o andar de baixo. A aranha ali, ó. Subindo. Sai fora, aranha. Sai fora, aranha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E... Fui! Vai embora! Tchau, tchau, tchau.